Você que joga Warzone ou Fortnite, tá cansado de morrer nas partidas? Hora de subir de nível! O segredo dos profissionais, pedals competitivos e modo turbo. Com frete grátis, recebem menos de um dia na sua casa. Visual Controles no Mercado Livre, links na descrição. Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem! Hoje a Epic Games liberou a segunda parte, na verdade a semana 2 dos desafios lendários do passe de batalha. Em um esclarecimento, muitas pessoas ficaram confusas com o vídeo de desafios sendo liberados hoje. Ontem a Epic Games anunciou a seguinte nota no Twitter. Os desafios épicos dessa semana foram proar um pouco mais cedo. E a partir da semana que vem, as tarefas vão ser liberadas como antes na quinta-feira. Com a diferença de que? Os desafios lendários vão ser liberados sempre às quartas-feiras. Ou seja, a partir de hoje, toda quarta-feira, desafios lendários da semana do passe de batalha. E as quintas-feiras, desafios épicos do passe de batalha. Ou seja, quarta-feira que vem, desafios lendários da semana 3. Quinta-feira, desafios épicos da semana 3. Lembrando que possivelmente vai ser no início de cada semana que os artefatos alienígenas da semana seguinte do passe de batalha vão ficar disponíveis. Então até quarta-feira da semana que vem, os artefatos alienígenas da semana 3 já devem estar aparecendo no mapa. Qualquer mudança, eu vou avisar pra vocês aqui no canal. Falando em mudança também, a Epic Games anunciou o seguinte, removemos a arma de energia e o scanner de reconhecimento das listas de partidas competitivas. Avisaremos vocês se tivermos atualizações adicionais que modifiquem a jogabilidade competitiva. Então no modo competitivo, você não vai mais encontrar armas de energia e scanner de reconhecimento. Isso por um motivo muito simples, eles são um combo muito poderoso. Por exemplo, se você pega uma arma de energia aí, dourada ou roxa, até mesmo azul também é bastante forte no HS. E você coma com um scanner de reconhecimento, você basicamente tem o wallhack, você consegue ver onde o seu oponente tá e acertar ele mesmo por trás da parede. Então possivelmente, esse daí foi o motivo pelo qual a Epic Games removeu essas duas armas do competitivo. Outro detalhe também, antes de seguir com o assunto principal do vídeo, a Epic Games lançou novidades a respeito do modo criativo do jogo. Eles anunciaram a seguinte nota no blog deles. Criadores que usarem as novas tecnologias do modo criativo podem ser destacados. Ou seja, se você quiser ter uma chance de aparecer aí com as suas criações no modo criativo, utilize as novas funções, as novas tecnologias do modo. Eles informam que os jogos do modo criativo que eles procuram para divulgar um pouco mais do que os modos normais devem ter. Ilhas extra grandes, dispositivos ponto de salvamento, mecânicas de sobrevivência, jogador-jogador ou jogador de inteligência artificial. Criar objetivos profundos com que os jogadores devem atingir ao longo do tempo durante uma sessão de jogo. Lobos com pareamento início automático com substituição de períodos de sessões de jogo. E eles dizem que encerram a escolha para o mapa na semana de 12 de julho. Ou seja, se você gosta de criar modos no modo criativo, utilize essas funcionalidades aí para você ter uma chance a mais da Epic Games divulgar bastante a sua ilha. Para você conferir mais detalhes a respeito disso, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para essa nota oficial do blog da Epic Games. Eu sugiro que vocês, que têm interesse no modo criativo, deem uma lida. Bom, e continuando com o assunto do vídeo, as novidades dessa temporada não param. Na semana que vem, a gente deve estar recebendo a atualização da versão 17.10, a primeira atualização massiva dessa temporada. E a Epic Games hoje já está trabalhando, além da atualização 17.20, na atualização 17.30. Ou seja, a Epic Games já está bastante preparada pelo que vem pela frente aí na temporada. Agora, a respeito da próxima atualização, talvez a gente pode estar recebendo novas armas e, principalmente, novos chefes espalhados pelo mapa. Uma série de vazamentos do Licker Hypix dá uma ideia do que vem pela frente. Segundo o Licker Hypix, no primeiro vazamento, a gente vai estar recebendo uma espécie de chefe alienígena. Ele vai ter seis locais onde ele aparece, possivelmente a aparência dele deve ser um estilo aí das skins quimera. Ele vai ter uma arma de raio mítica com ele. Essa arma mítica tem menos ser cool quando você não está utilizando a mira e ela tem um tempo de recarga de 1.75 segundos. Basicamente, então, essa daí é a informação de um dos próximos chefes que a gente deve estar recebendo. O Hypix também vazou uma nova arma exótica, um rifle de pulso exótico. Ele vai ser vendido por um NPC quimera espalhado pelo mapa, custando 500 barras de ouro. Vai ter menos recuo do que as outras realidades, vai ter dois tiros por vez e o dano dela vai ser de 30, 24 e 20 por tiro. A gente também vai estar recebendo novos alcances de XP, quando, por exemplo, você é abduzido pela nave mãe, você ganha 210 pontos de experiência. Quando você é o primeiro a eliminar um alien parasita, você recebe 210 pontos de experiência. Quando você elimina um alien parasita, você ganha 80 pontos de experiência. E quando você destrói ovos de aliens parasitas, você também recebe 80 pontos de experiência. Segundo ele, a gente também vai estar recebendo dois novos chefes. Um deles, o Superman, exatamente, possivelmente, num novo local no mapa que deve ser o planeta diário, o local de trabalho aí do Clark Kent. E também, uma espécie de alien de verão, possivelmente relacionado à temática do evento de verão dessa temporada. E além disso também, a gente teve no mesmo teaser de introdução dessa temporada, as skins de verão retornando. Possivelmente, dando um spoilerzinho aí, do evento de verão, que, aliás, deve estar acontecendo ao mesmo tempo do que a temática do show que acontece lá na Costa Convicta. Possivelmente, à medida em que a gente receber algo na Costa Convicta, o evento de verão pode estar acontecendo. Afinal, o que combinaria mais com o evento de verão do que um show na praia? Também vai existir um novo tipo de quimera espalhado pelo mapa, que pode ser contratado por você e também pode ser chamado para um duelo. E, em troca, ele vai te dar uma shotgun tática roxa. Além disso também, ele vai vender uma versão exótica do rifle de pulso. E relacionado ao evento de verão, segundo o Leaky Hypex, uma das skins que pode estar retornando no formato de verão, afinal, nesse evento aí, a Epic Games traz sim, como trouxe pela primeira vez, o atemporal no estilo de verão, ela pode estar trazendo o Brutus, exatamente, o Brutus lá do tempo das equipes Espectro e Sombra, só que numa versão de verão. Então, essa é uma possibilidade, segundo o Leaker Hypex. E outro detalhe também é que o Brutus de Verão vai ser um NPC que possivelmente vai ficar lá na Costa Convicta também. Outro aviso bem importante também é que amanhã, dia 17 de junho, a skin do pacote das Sombras Urbanas vai ser removido da loja de itens do jogo. É um pack completamente grátis, basta você fazer o login no PC ou no seu celular, resgatar ele, e então você já vai ter os desafios liberados pra você fazer a qualquer momento mesmo no console. Ou seja, você só joga no console, tente dar um jeito de logar no PC, no PC de um amigo ou de um parente, pegue o pack grátis na loja de itens do jogo, mesmo porque o PC não precisa ser muito forte, ele só precisa abrir o jogo e você ir pra loja de itens do jogo, ele não vai precisar rodar por muito tempo. Esse pack aí custa 0 reais e você vai receber traje Rubi das Sombras, acessório pra costas Bolsa do Breu, picareta Fatiador Sombrio e Asa Delta Sombra Celeste. Tudo isso completamente de graça, conforme você completa os desafios desse bundle aí. Então, se você ainda não fez o resgate dele, aproveite, porque amanhã ele deve ser removido. Bom, e agora comentando a respeito da temática dessa temporada, Ordem Imaginada e Alienígenas, quem será que é bom e quem será que é mal nessa história aí? Bom, comenta aqui embaixo pra mim o que você acha a respeito disso, no geral a comunidade tá bastante dividida. Uma parte acha que os aliens são bons e a Ordem Imaginada é ruim, outras que a Ordem Imaginada é boa e os aliens são ruins. Mas de qualquer forma, enquanto essa discussão aí acontece, a Ordem Imaginada tá construindo uma série de dispositivos e armas pra serem utilizadas contra os alienígenas. Segundo o Mangolix, lá embaixo do Complexo da Colheita, a Ordem Imaginada tá construindo uma espécie de dispositivo, que já tá pronto pra ser usado, mas se encontra por baixo de uma escotilha, embaixo do mapa. Possivelmente, então, a gente vai tá vendo, no decorrer da temporada mesmo, não vai nem ser durante um evento ao vivo específico, diversos tipos de tentativas de ataque da Ordem Imaginada contra os aliens. Lembrando que lá mesmo, no Complexo da Colheita, a Ordem Imaginada tem um telescópio, ao redor do mapa eles têm aquelas bases que possivelmente estão estudando os alienígenas, e além disso também, a gente tem que saber o que aconteceu com o ponto zero. Afinal, se a gente for parar pra reparar no trailer de introdução dessa temporada, dá pra ver que a nave realmente destruiu o pináculo, mas um raio de energia foi lançado em direção ao ponto zero. Talvez os aliens simplesmente tenham pego o ponto zero e levado pra algum outro lugar. Afinal, sem o ponto zero, nenhuma outra realidade pode seguir acontecendo, e isso explicaria porque até mesmo o Dono de Mustard segue com o teaserzinho dizendo a última realidade. Aonde será que o ponto zero foi parar? Essa é a questão. Lembrando que não somente o Fundação, mas também o Agente e o Jones estão desaparecidos. Desde a temporada anterior, nenhum deles deram a cara aí, então a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Bom, vamos ver também se isso vai ter relação com o último volume do Batman, afinal a gente ainda tem que receber mais um volume dos quadrinhos do Batman. Lembrando que lá fora do Brasil já tá disponível o volume 5 do Batman.0, enquanto aqui no Brasil o 4 ainda nem foi enviado. Mas de qualquer forma, assim que eu tiver mais informações sobre o que vem pela frente, eu vou fazer um novo vídeo pra vocês aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar todas as notificações. Não esquece também, aqui embaixo na descrição tem o código de convite do TikTok, você pode utilizar pra me ajudar a fazer doações aí semanais pro Médicos Sem Fronteiras. E se você não gosta do TikTok, você pode simplesmente me apoiar na loja de itens do jogo usando o código INSIDEROFICIAL. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por ter assistido e até a próxima!